Balança Balança toda pra andar Balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balança mesmo que é bom Do leme até o leblon E vai juntando o punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balançando sem parar Balance os cabelos seus Balance cai, mas não cai E se cair vai caindo, caindo nos braços meus Balança toda pra andar Balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balança mesmo que é bom Do leme até o leblon E vai juntando o punhado de gente Que sofre com seu andar Mas ande bem devagar Que é pra não se cansar Vai caminhando, balançando sem parar Balance os cabelos seus Balance os cabelos seus Balance cai, mas não cai E se cair vai caindo, caindo nos braços meus Então é, faça não caminhando... Não sai do céu, mas não cai... Não sai do céu, mas não cai A terceira vai caindo, caindo os cabelos seu Rá no cérebro, mas não cai.. Obrigado.